Música Botei ele na boca e a peça, mas a mim vou ficar te enganando Ah, ah, ah Vou te agir sempre estranho, todo lugar que vou te amar Ei, para quem luta contra o bom sentimento Se você sabe, não é que foi só o passatempo Eu fui motivo que contigo sorri E hoje você faz tudo para sofrer Ei, ei, ei Baby, calma, que vou mentir Que vou pressionar a boca e a peça Que vou flam, vou ficar cremado Vou flam, vou ficar cremado Vou olhar que tem mente, olhar que eu te espiamos Vou ficar cremado Duas palavras que é suficiente Será que vou ficar cremado Baby, flam, minha cara, suca, te amando Vou ficar cremado Vou se afilhar, vou ficar cremado Oh, oh, oh Baby, calma, que vou mentir Que vou pressionar a boca e a peça Não vou flam, vou ficar cremado Vou ficar cremado Vou ficar cremado Vou olhar que tem mente, olhar que eu te espiamos Vou ficar cremado Duas palavras que é suficiente Será que vou ficar cremado Baby, eu te espiamos Baby, flam, minha cara, suca, te amando Vou ficar cremado Vou ficar cremado Vou ficar cremado Vou ficar cremado Oh, 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 oh Boca Cremas, duas palavras que é suficiente Será Boca Cremas, baby flan da minha cara Sucatamam Boca Cremas, pois a filha Boca Cremas Oh, 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 yeah, yeah Boca, mamboca Cremas Boca, mamboca Cremas